Música Grande Itamaracá Que me chama Que eu vou Pra lhe dar o teu amor Que eu posso ir ver bem Na verdade eu sei Quantas vezes eu tenho Que ficar O que? Um ano pelo céu Um dia vou até Um castelo de areia Quebrado na maré Um ano pelo céu Um dia vou até Um castelo de areia Quebrado na maré Yeah, yeah De novo Yeah, yeah, yeah De novo Uh! Que é para me matar O olhar O olhar O meu olhar Sinto como a cor do mar Me chamar Eu serei a sereia do mar Que chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Mas eu posso ir ver bem Eu serei a sereia do mar Eu serei a sereia do mar Yeah, yeah, yeah Do ano pelo céu Todo dia vou até Um castelo de areia A quebrada na maré Do ano pelo céu Todo dia vou até Um castelo de areia E aí, eu serei a sereia do mar E aí, eu serei a sereia do mar E aí, eu serei a sereia do mar